Olá! Estou sempre procurando melhorar meus vídeos Deixar mais profissional Principalmente esses tipos de vídeos Então eu estou testando o áudio Então comenta aí se ficou melhor, se ficou pior Eu estou testando, cada vídeo é um teste novo E hoje estou testando o áudio com o microfone dessa forma Eu não tenho nada para segurar o microfone no tripé por enquanto Porque eu quero testar assim Quem sabe depois se o áudio ficou bom, se ficou mais profissional Eu comprei um para manter o microfone nessa altura mais ou menos Então bora lá para as perguntas que vocês fizeram Com quantos anos você começou a fazer aulas de dança? Eu comecei a fazer aula em 2015 Lá no Westside Então 5 anos atrás, eu tenho 23 hoje Menos 5, 18 Comecei a fazer aulas com 18 anos Porém eu danço há 9 anos Próxima pergunta Qual a rotina de exercícios que você tem além da dança? Então, além da dança eu costumo praticar exercícios físicos Normalmente antes de eu treinar Então eu costumo correr, dar uma corridinha a 5km, 10km, depende do dia Sempre, antes dos treinos eu costumo praticar flexão, abdominal, agachamento Para manter meu condicionamento em dia E vira e mexe eu estou praticando outros esportes Como tênis de mesa, tênis de campo, vôlei, etc Eu gosto de praticar muitos esportes Queria um vídeo sobre a expressão facial na dança Esse é o meu maior problema e nunca encontrei um vídeo legal sobre Olha, eu não sou a melhor pessoa para dar essa dica para você Porque eu não sou uma pessoa que tem uma expressão facial muito boa, muito articulada enquanto eu danço Eu simplesmente deixo isso ir no natural, sabe? Quando a música me transmite alegria eu danço sorrindo Mas é uma coisa natural Quando transmite mais tristeza eu fico mais com a cara um pouco mais fechada Então no meu caso vem algo muito natural Mas se você praticar teatro, contemporâneo Que são atividades que acredito eu englobam uma forma de dramaturgia De expressão, de contar a história de uma maneira mais expressiva Acredito que pode melhorar Então no meu caso vem muito no natural Mas claro que eu sempre fico me policiando Então quando eu vou ver um vídeo eu vejo como está meu rosto Se eu estou com cara de nada Se eu estou muito artificial Se eu estou muito olhando para baixo Então eu fico me auto-policiando conforme eu vejo os vídeos Então todos os vídeos que eu gravo eu sempre costumo me olhar bastante Desde a movimentação até minha expressão facial De como eu estou me expressando facialmente Então isso me ajuda muito porque é eu me olhando E ao mesmo tempo eu me corrigindo Next Com qual estilo de dança tenho que começar a estudar para ser um profissional na dança? Por favor, quero muito começar com o estilo certo Pois é meu sonho ser um profissional na dança Dançar é minha paixão Muito bom Com qual estilo de dança tenho que começar? Então, tudo depende do seu objetivo Não tenha um estilo certo O estilo certo é o estilo que você gosta Que você almeja Então não dá para eu falar que você tem que começar com hip hop Sendo que você quer ser um dançarino de jazz Ou você quer ser um dançarino de jazz E eu falar para você que você tem que começar com hip hop Então vai depender do seu objetivo Do que você quer Se você quer ser um dançarino de hip hop Comece dançando hip hop Se você quer ser um dançarino de jazz Comece dançando jazz Então isso serve para todos os estilos Para todas as danças Não tem um estilo certo Para mim o certo é o que você gosta E é isso Sobre como melhorar a criatividade na montagem de coreografias E também sobre o desenvolvimento do improviso na dança Por favor Sobre o improviso Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Está três vídeos anteriores a esse que você está assistindo Então corre lá para assistir depois desse vídeo E sobre como melhorar a criatividade na criação coreográfica Como melhorar a criação coreográfica Mano, isso é muito relativo Não existe um caminho certo Porque cada pessoa é uma pessoa Cada pessoa tem um processo Então às vezes o meu processo não serve para você E vice-versa Então vou falar de algumas ideias que podem te ajudar Podem ajudar você a desenvolver melhor a sua criatividade para criações coreográficas Ok? Mas lembrando que não é o único caminho Não é só isso que existe Ok? Uma das formas como já está na pergunta É sobre a criatividade Como melhorar a criatividade Como desenvolver isso Mano, vocês podem pesquisar de várias formas No Youtube, no Google Como melhorar a criatividade Que mano, isso vai ajudar vocês Mas para mim é vocês estarem abertos a conhecerem sempre novas coisas Estarem abertos a sempre explorar novas coisas Então, vivências novas, experiências novas Conversas com outras pessoas Assistir vídeos de outras pessoas Mano, tudo isso vai ajudar na sua criatividade Acredito eu E isso e milhões de outras coisas Porque criatividade, mano, é uma coisa assim ó Muito extensa Outra forma que vai ajudá-los Ou ajudá-los nas criações coreográficas São sobre estudos, né? Porque quanto mais fundamentos você tem Quanto mais estudo de técnicas Quanto mais conhecimento sobre a dança que você faz Mais arsenais, mais conteúdos você vai ter Para colocar dentro de uma coreografia Então tendo mais conteúdos Mais conhecimentos da dança que você pratica Mais ferramentas você vai ter para colocar dentro de uma coreografia Dá para entender? Então esse é um outro ponto também Que se conecta com o ponto anterior que eu disse Nenhum dos pontos se excluem São coisas que quanto mais conectadas Quanto mais desenvolvidas Quanto mais aperfeiçoadas Melhor E quando juntas Melhor ainda Outro ponto também que me ajuda bastante É o assistir vídeos de pessoas Que eu tenho como referência Para me inspirarem na hora das minhas criações coreográficas Porque eu venho das pessoas que são as minhas referências As pessoas que eu almejo chegar naquele nível Com certeza elas vão me inspirar Nas minhas criações coreográficas Porque como o nível de criação coreográfica Junto com técnica etc É esse que eu quero chegar Com certeza assistindo os vídeos Isso vai me agregar muito Na forma de eu pensar na criação coreográfica Na forma de eu pensar Em como interpretar tal música Tal som Tal vocal Então isso me ajuda bastante Até hoje eu assisto vídeos Para entender como a pessoa que me inspira Que é minha referência Cria uma coreografia Então foi isso nesse vídeo Espero que tenha ajudado vocês Caso ficou alguma dúvida Algum questionamento Coloquem nos comentários Que eu respondo vocês E se você tem alguma outra dúvida Alguma outra pergunta Coloca nos comentários Que aí eu faço para um próximo vídeo Fechou? Então é isso Um beijo para vocês Espero ter ajudado E tamo junto Um beijo para vocês Um beijo para vocês Um beijo para vocês Um beijo para vocês